E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo tem cupons do PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo e do Telegram sempre, ou normalmente quando sai cupom no, sai primeiro aqui, então vale a pena participar. Cupom PicPay e de outros apps. Além disso, na descrição tem um outro link com mais dois cupons do PicPay, diferentes desses cupons que eu vou mostrar agora. Então clica aí e dá uma olhada. Vamos lá então, para ativar um cupom no PicPay, não tem segredo, você vai acessar aqui sua conta, vai clicar em carteira e vai descer a página final e clicar em inserir cupom promocional. Primeiro cupom, digite tudo em letra maiúscula, é o cupom FZOR, então você dá um ativar. Esse cupom é voltado para novos usuários, novas contas, então se você tem uma conta nova, alguém da sua família tem uma conta nova, dá para utilizar esse cupom e ganhar R$10,00, normalmente é R$10,00 de cashback. É necessário primeiro fazer um pagamento, você ativa o cupom, faz o pagamento, você pode enviar o dinheiro para alguém, para o parente, para o amigo, ou pagar um boleto mínimo de R$10,00 e aí você consegue ganhar os R$10,00 de cashback. Bem legal. Lembrando que são cupons que em breve vão sair do ar, provavelmente alguns dias, alguns podem demorar algumas semanas, mas tem que correr, tentar ativar e já acaba saindo do ar e você perde a promoção. Vamos lá para o segundo cupom, que é o seguinte, primeira, você digita primeira, tudo em letra maiúscula, viagem, primeira, viagem. Esse cupom, ele funciona praticamente para todo mundo, quase todo mundo está conseguindo ativar esse cupom, e aí quando você ativa aparece uma mensagem, eu já ativei aqui, mas se você não ativou vai aparecer uma mensagem para você, dizendo que você ganhou um bônus aí para o Uber. Então se você nunca usou o Uber, você consegue utilizar essa promoção no Uber, e se alguém na sua família não tem Uber e tal, pode criar uma conta e usar esse cupom, ganha um cashback. Se eu não me engano, é de R$20,00 a R$30,00, é bem interessante a promoção, é um cashback bem legal. E por fim, para você que joga, tem esse cupom aqui, que é o TIMI, tudo em letra maiúscula, XBOX. Se você tem um XBOX, você consegue aí um cashback bem interessante. Então ativar, no meu caso aqui, eu já ativei, se você não ativou vai aparecer uma mensagem gigante, esse cupom também é que muita gente está conseguindo ativar, e também é um cashback bem legal, se ninguém é de R$50,00 ou algo assim, é um cashback bem interessante, é um pouco mais alto o cashback, porque justamente os jogos de XBOX são caros, e aí acaba tendo um cashback maior. Mas é uma promoção bem legal aí para você que tem o console, beleza? Acredito que funcione aí com o XBOX One para frente, para trás ali, o XBOX 360 já não funciona mais. É isso, está aí, três cupons para vocês aproveitarem, na descrição tem um link com mais dois cupons, tem um link do meu grupo do Telegram também. Fico por aqui e até o próximo vídeo.